Hoje a gente vai falar sobre os 4 sinais que o organismo dá que podem ser sinais de um câncer. Então eu começo logo te convidando para compartilhar esse vídeo com todos os seus grupos de WhatsApp, se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e deixar o teu like. Então agora bora conhecer esses sinais. Roda a vinheta, Will! Primeiramente seria a irresponsabilidade minha eu jogar informações aqui no seu colo sem antes avisar que esses sinais podem indicar um câncer, mas podem indicar outra coisa que não tenha nada a ver com câncer. Então se você estiver com alguns desses sinais que eu vou falar agora, antes de ficar desesperado, desesperada, procure um médico para realizar alguns exames, tá bom? Pode não ser nada demais. Se a gente não falar isso, às vezes a mente pode adoecer a pessoa, mesmo que ela não tenha nenhum problema físico. Então calma, tá bom? Primeiro sinal, mudança de rotina intestinal. Bom, passar por uma constipação, ou seja, intestino preso ou diarreia não é nada em comum. Principalmente quando a sua alimentação passa por mudanças. Esse tipo de alteração no intestino também pode ocorrer quando acontece uma quebra de rotina muito brusca. Muitas pessoas quando viajam, trancam o caneco ou então começam a ter diarreia. Ou ainda você pode estar passando por um momento de estresse, estresse, preocupação. O caneco ele reage ao psicológico constantemente. Mas o alerta precisa ser notado quando a prisão de ventre ou a diarreia, sem causa aparente, principalmente vem acompanhado de anemia. Então você tem que ficar ligando as coisas. Uma pessoa que vai ao banheiro uma vez ao dia, sempre, e repentinamente passa a passar vários dias sem evacuar, sem fazer cocô. Ou então começa a ir várias vezes. O calibre das fezes começa a mudar. Você começa a ficar com as fezes fininhas. A gente chama de fezes em formato de talharim. Então isso é uma coisa para chamar a atenção. Pode ser sim um sinal de tumor. As variações no funcionamento do intestino também mudam de acordo com o local onde o tumor está no intestino. Se ele está do lado direito do intestino, aqui no abdômen, a gente chama colo ascendente. Desse lado de cá é mais comum fraqueza, anemia, diarreia. Quando está do lado esquerdo do abdômen, existe uma maior probabilidade de você sofrer com prisão de ventre. Já o câncer mais baixo, lá no reto, pode causar sangramento ou então vontade constante de evacuar. É como se você tivesse todo o tempo vontade de fazer cocô. Vai tentar e não sai nada. A gente chama isso de tenesmo retal. É sensação como se o seu reto estivesse cheio. Na verdade ele está cheio de tumor. Sangramento é muito comum em tumor de intestino, mas você tem que lembrar que às vezes você pode estar sangrando nas fezes e ser uma hemorróida. Qual é a diferença? O sangramento da hemorróida é um sangramento vivo. Você vê, olha ali, tem gotas de sangue no final da evacuação. O sangramento intestinal, do intestino mesmo, do tumor intestinal, ele vem um sangue misturado nas fezes. Às vezes é um sangue digerido, com a forma que a gente chama de melena. É um sangue em borra de café. Você coloca aquelas fezes escurecidas muitas vezes. Mas como é difícil, eu não quero que você fique tentando fazer análise da tua própria fezes, do teu sangramento. Não, vai ao médico. O médico que olha isso em você é um clínico geral ou um cólon proctologista. E homens, cuide da sua saúde. As mulheres vão ao médico, mas os homens ainda têm preconceito com isso. Na maioria das pessoas a gente indica, depois dos 50 anos, o exame chamado colonoscopia. Que é uma camerazinha que você coloca pelo reto e sai avaliando a maior parte do intestino, principalmente o grosso. Com a colonoscopia é possível até retirar algum tipo de pólipo, que é uma verruguinha que tá lá no intestino. E você pode até prevenir que aquilo ali se transforme num tumor. Segundo sinal de que você pode ter um câncer. Sabe aquelas pessoas que emagrecem rápido, sem motivo? Então emagrecer é algo que a maioria quer, mas sem motivo aparente não é um bom sinal. E eu não tô falando aqui, gente, de perder 2 ou 3 quilos não. Tô falando de perder 10 quilos em 3 meses. Eu tô falando de você perder 10% do teu peso em um mês. Então essa perda de peso exagerado pode indicar o desenvolvimento de um tumor que às vezes até já está em uma fase mais avançada. Dentre os principais tipos de câncer que promovem esse emagrecimento estão o câncer de pâncreas, estômago ou esôfago. Mas também esses sintomas podem surgir em outros tipos de câncer. Mas como eu falei no início, nada de ficar em desespero, nada de ficar imaginando diagnóstico. Tem que ir ao médico pra realizar os exames, pra saber o que é que tá acontecendo. Emagrecimento rápido também pode ser, por exemplo, por hipertiroidismo. Tô tireoide funcionando a todo vapor. Por problemas emocionais, anorexia, depressão e por outras doenças. Terceiro sinal de que você pode estar desenvolvendo um câncer. São dores inexplicáveis. Dor no corpo. Existe uma infinidade de coisas que podem estar acontecendo no seu corpo. A dor é sua amiga. Ela diz, opa, tem alguma coisa errada nesse lugar. Mas se essa dor é uma dor localizada, que não passa com nada, nem com repouso, nem com remédio, só piora e dura muito tempo no teu corpo, sem causa aparente, tem que investigar. Aliás, muitos cânceres são descobertos através dessas dores persistentes. É comum no caso do câncer cerebral, você ter dor de cabeça, câncer nos ossos, ter dor nos ossos, no ovário, no testículo ou até mesmo no intestino, como a gente já falou. Na maior parte dos casos, é uma dor bem específica. Não é uma dor do corpo todo. É uma dor localizada, que não alivia de forma alguma. Não adianta repousar, não adianta remédio, nada. A dor permanece. Ela até melhora, mas depois volta. E claro que não é uma dor causada por um exercício físico, por outras doenças como artrite, artrose. Não, por isso que você precisa do médico. É uma dor que não cede com nada, com compressa fria, compressa quente, nada. Só desaparece com analgésico forte e às vezes com morfina. Então, ao invés de se acostumar com a dor, porque tem gente que aprende a conviver com a dor, você procura um médico. Quarto sinal de que você pode estar desenvolvendo um câncer, são feridas e difíceis de cicatrização. O câncer de pele, meus amigos, é o mais comum dentre todos os outros tipos que existem. E cerca de 90% dos casos são tratáveis. Mas olha que coisa boa, não estou falando do melanoma, estou falando do câncer de pele normal. O percentual é bem alto de cura, mas isso tem que descobrir, tem que tratar para poder se curar. E um dos sinais desse tipo de câncer são aquelas feridinhas aqui no rosto, na pele, no pescoço, no braço, no couro cabeludo, que são difíceis de tratar. Se você tem uma ferida que está demorando mais de 4 semanas e não cicatrizou, você deve ter algum problema. Não necessariamente seja um câncer de pele. Pode ser uma anemia, pode ser diabetes, pode ser alguma coisa. Então se você percebe que uma ferida na tua pele, essa ferida começa a formar uma casquinha, que depois ela cai, forma de novo e abre de novo, tem que investigar. O médico que vai investigar isso geralmente é o dermatologista, está certo? Claro que podem ser outras coisas, inclusive alergias. Está coçando todo o tempo, fere. Mancha que coça, arde de escama ou sangra? Outra coisa, um sinal que mudou de cor, mudou de textura, de tamanho, espessura ou os contornos. É muito importante você ir a um dermatologista a cada 2 anos. Para quê? Para que ele tire sua roupa e dê uma olhada no seu corpo inteiro, analisando os sinais. O dermatologista tem um aparelho chamado dermatoscópio, que ele amplia aquele sinal e analisa as bordas do sinal. E ainda que a palavra câncer gera um imenso desconforto e medo, não tenha medo de ir atrás de um médico para saber o que está acontecendo com você. Até porque quanto mais cedo você descobre uma doença, muito maiores vão ser as chances de você tratá-la. E o meu último recado aqui vai para os homens, que é um público bastante difícil, que tem medo de médico, tem medo de levar dedada, tem medo de fazer exame, tem medo de se furar. São tudo machão, mas na hora de ir para o médico vira tudo uma mocinha. Então siga o exemplo da sua mulher, vá junto com ela e se consulte também. E se por acaso você homem, você mulher, encontrar um câncer, câncer não quer dizer que você vai morrer não. Uma grande parte dos cânceres tem tratamento. Mas o mais importante é você descobrir precocemente e tratar. Mas eu queria saber de você. Você conhece alguém que passou por esses sintomas e depois descobriu que tinha algum tipo de câncer? Escreva aqui nos comentários e não se esquece de viver a vida com saúde, com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!